Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Débora, sou especialista em anatomia e mestre em patologia forense pela Universidade Federal de São Paulo e hoje eu vou conversar com vocês sobre vítimas de carbonização, que é um assunto relacionado às aulas de traumatologia, conjunto de aulas que está disponível na plataforma A Nova Classe. O monóxido de carbono, ele é um gás sem odor que é formado pela combustão incompleta do material orgânico. Então toda vez que a gente tem um processo de incêndio, a gente tem formação do gás monóxido de carbono e ele tem alguns efeitos sobre a saúde que vão desde efeitos sutis na parte cardiovascular do nosso corpo até os mais graves que são os neurocomportamentais. As baixas concentrações e até a inconsciência e morte depois da exposição aguda ou crônica em alta concentração de monóxido de carbono pode levar ao processo de asfixia e pode resultar à morte de pacientes que estão ali no meio de algum incêndio. A ação direta do fogo é um agente térmico mais utilizado para produzir o processo de carbonização. Normalmente é necessário utilizar alguns agentes combustíveis que os mais comuns são o álcool, o óleo diesel, o óleo diesel, o querosene, o gás de cozinha, o gás natural veicular ou a própria gasolina. São os principais meios combustíveis que a gente encontra em situações de incêndios criminosos. Todo pavio é o que mantém a chama acesa. Então o corpo humano, quando ele está vestido, ele funciona como uma vela e a gordura humana, que ele é uma fonte de combustível, ele é uma substância inflamável, ele está do lado de dentro e a roupa funciona como um pavio que está do lado de fora. Então o processo de carbonização ele fica mais facilitado por conta das roupas utilizadas, principalmente roupas de algodão e as camadas de gordura que vão fazer com que a chama acenda mais rápido, mais forte e atinja a musculatura e até mesmo a exposição óssea. A morte das vítimas por queimadura, ela pode acontecer por alguns motivos. O mais comum deles é a asfixia por monóxido de carbono. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Antes de acontecer um processo de queimadura forte o suficiente que faça com que a pessoa venha a falecer, muito provavelmente ela já faleceu em decorrência do processo de asfixia por conta do monóxido de carbono, tá? Ele é altamente volátil, tá? Fatal para seres humanos e animais. E quando ele é liberado em lugares fechados, com ventilação insuficiente, ele se acumula no ambiente e ajuda com que a aspiração desse gás seja mais fácil. E levando em conta que ele é sem odor, a pessoa não sabe que está respirando esse gás, tá? Então, quando a gente inala o monóxido de carbono, ele se difunde dentro do plasma sanguíneo, tá? Ele é rapidamente absorvido lá nos alvéolos pulmonares e ele se fixa a hemoglobina com muita afinidade, tá? Lá dentro da hemoglobina, a gente tem o transporte de quatro grupos de gás oxigênio e o monóxido de carbono, ele facilmente retira o oxigênio dentro da hemoglobina e implementa o monóxido de carbono. E assim a gente inicia o processo de contaminação com o monóxido de carbono e que vai virar um processo de asfixia, tá? Aqui, quando a gente tem esse processo de fixação do gás com a hemoglobina, a gente tem a formação da carboxiemoglobina, que altera o transporte de oxigênio e faz com que a hemoglobina passe a transportar o monóxido de carbono ao invés do oxigênio. Se a concentração de gás carbono for superior a 50%, aí sim ela pode ser fatal, tá? E aí, nas vítimas mortais por monóxido de carbono, a pele vai ficar com uma cor mais rosada, avermelhada, que é uma característica diferente das queimaduras, tá? Já a morte de vítimas por queimadura de segundo e terceiro grau extenso, a gente tem um tipo de queimadura que, na maioria das vezes, as pessoas veem falecer dentro do hospital por consequência das complicações devido à desidratação e à infecção. Alguns hospitais possuem centros especializados de queimados, tá? Lá existe todo um cuidado referente à limpeza para evitar infecções bacterianas hospitalares na região dos queimados, porque a pele está exposta, os vasos sanguíneos estão expostos, então o processo de sepsis nesses pacientes é muito mais fácil, muito mais comum e muito mais letal. Então, geralmente, quando você tem um paciente com queimadura de segundo ou terceiro grau ou até mesmo uma queimadura de quarto grau parcialmente, essa pessoa pode vir a falecer posteriormente decorrente da desidratação e de algumas infecções que podem vir a ocorrer dentro do hospital, tá? Queimadura de quarto grau, geralmente, ela já está associada à carbonização. Então, aqui a gente tem uma grande quantidade de perda de tecido mole e perda de tecido ósseo também, tá? Ele modifica a estrutura e a forma que transforma parcialmente ou totalmente os tecidos em cinzas, tá? Então, geralmente, dificilmente um paciente com carbonização, ele vai sobreviver a esse processo, tá? Ou ele falece no momento da explosão, no momento que ocorre a carbonização, ou ele falece ali em alguns dias após a internação dentro do hospital. Fique até o final, que eu tenho um presente pra você. Nos vemos lá! As estruturas dentárias são extremamente importantes pra perícia, pra gente conseguir avaliar de forma correta a temperatura, como aconteceu essa explosão, se foi criminoso, se não foi, se foi um acidente. E essas estruturas dentárias, elas são importantes por quê? O dente, ele possui de 10 a 12% de água, tá? Então, a maior formação dela é tecido ósseo. E com a ebulição, o capuz do dente, ele é expulso. E aí, com a perda do capuz, a dentina coronária, ela não tá mais protegida, né? Ela tá desprotegida, ela começa a formação de um arranjo. Quando a gente tem uma explosão de 200 graus Celsius, aproximadamente, o dente, ele vai perdendo brilho, por conta desse desarranjo da dentina coronária, tá? A coroa, ela apresenta uma tonalidade marrom clara. Quando essa explosão, ela está entre 400 e 600 graus Celsius, a gente vai ter o desprendimento do esmalte na forma de capuz, e a gente vai apresentar trincos na superfície da dentina. Agora, se é uma explosão superior a 600 graus Celsius, aqui a gente vai ter uma característica de dente sem esmalte, dentina coronária em tom cinza azulado, raiz com pequenas regiões esbranquiçadas. Então, por isso que é muito importante avaliar as estruturas dentárias num paciente que foi vítima de uma carbonização por um processo de explosão, principalmente, tá? Aqui tem alguma imagem, algumas imagens pra vocês verem a diferença. É importante também a gente limpar a superfície para conseguir ver as ranhuras na superfície da dentina, mas costuma-se ficar intacto ali por algum tempo, tá? E essa coloração também é muito importante para a gente diferenciar e identificar. Determinar a causa da morte, né? Se foi carbonização ou se aconteceu depois a morte por tentativas de ocultação de cadáver, também são muito importantes. Porque esse tipo de vítima, a gente tem um interesse jurídico nela. Então, esse laudo vai parar na mão de um juiz. Então, pode acontecer da vítima ter falecido em decorrência da explosão, decorrência da asfixia ou decorrência da carbonização, ou ela pode ter sido morta anteriormente e colocada naquele local como uma tentativa de ocultação de cadáver. Então, a gente precisa prestar atenção nos detalhes e nos ferimentos que a gente encontra no corpo para a gente conseguir identificar a diferença delas, tá? A gente precisa verificar também fraturas nos ossos, afastamento de estruturas crinianas, formação de hematomas epidurais que ocorrem pela ação do fogo e não por ação de instrumento contundente, tá? Então, quando a gente acha essas características, a gente tem certeza que ocorreu, de fato, a morte de decorrência do fogo e não por uma morte anterior em decorrência de um instrumento contundente, tá? Quando a gente examina os fragmentos ósseos, a gente pode encontrar orifício de entrada ou parte dele, né? Um orifício de entrada parcial. Isso significa que houve alguma perfuração, provavelmente por projétil de arma de fogo, e aquela carbonização foi uma tentativa de ocultação de cadáver, mas a pessoa acabou falecendo decorrente de um tiro que ela tenha levado em algum momento, tá? Então, esse fragmento da sínfase pública ou da extremidade anterior de uma costela, ela pode também estimar a idade dessa vítima, tá? Porque justamente quando a gente não tem informações sobre as pessoas que estavam no local da explosão, se era um local público, se era um local que não deveria ter ninguém, a gente precisa identificar essa pessoa. Um corpo carbonizado é extremamente difícil de identificar, a gente consegue pouco fragmento de DNA nas estruturas dentárias, mas a gente consegue ter uma estimativa mais ou menos ali de idade e de estatura quando a gente observa a sínfase pública, a gente sabe também se o sexo é feminino ou masculino, e algumas estruturas das costelas, a gente consegue estimar mais ou menos quantos anos essa vítima tinha, tá? Se você gostou dessa aula, não deixe de conhecer a plataforma A Nova Classe e assistir as aulas completas de Traumatologia. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas como curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.